Na Jornada Nacional de Luta das Mulheres Camponesas, MST, Via Campesina e Movimento dos Atingidos Pelas Barragens fazem manifestação na capital. Entre os objetivos, a agilização da reforma agrária e a garantia de que não serão retirados direitos de trabalhadores rurais. A movimentação começou ainda na madrugada em frente à unidade desta empresa de fertilizantes que fica na entrada de Porto Alegre entre a Freeway e o Rio Gravataí. 22 ônibus e vans trouxeram mais de 1.300 mulheres de todo o estado, segundo os organizadores da Via Campesina do MST e do Movimento de Atingidas por Barragens. Elas ocuparam o portão de entrada, não permitindo que caminhões que estavam no pátio saíssem e que ninguém entrasse na empresa. A rua João Moreira Maciel foi totalmente bloqueada para o trânsito, com pneus e arames. A IPTC desviou os motoristas que chegavam de Canoas pela Avenida Guilherme Michel. Muita gente precisou esperar para seguir caminho. Agora foi um pouquinho, uns 15 minutos. Eu acho muito injusto, porque tem pessoas que até têm condições de parar suas vidas para protestar, já outras não. A intenção era bloquear a Freeway, mas o grupo aceitou transferir o protesto para o acesso pela BR-116. A manifestação integra a Jornada Nacional de Luta das Mulheres Camponesas. Denúncia com todo o conjunto de empresas que estão aqui no Brasil, explorando o nosso território, se utilizando nossos bancos, nossos créditos, nossos agricultores, para produção de commodities, para exportação. E não é isso que alimenta o povo brasileiro. Às 9 horas da manhã, as manifestantes rumaram para a sede do INCRA, no centro de Porto Alegre. Os organizadores avisam que não tem prazo para deixar o local. A condição é serem recebidas e negociarem avanços na pauta da reforma agrária e condições mínimas nos assentamentos. À tarde, também deve ocorrer uma manifestação contra a retirada de direitos de trabalhadores rurais na reforma da Previdência.